Já é uma coisa muito grave. Então, a partir desse momento, eu sou obrigado a agredir. Eu não vou agredir a presidente, não quero responder do ponto de vista pessoal. Não é essa a minha finalidade e nem foi essa, eu repito, a fundamentação da decisão. A decisão, ela é concreta, ela é factual, ela tem uma tipificação clara. Ela tem que se ater a responder a sua tipificação. Achar que fazer o contraponto da discussão de nível pessoal vai resolver o problema só mostra o desespero de não conseguir explicar o problema. Então, é preferível que se atenha ao fato e responda ao fato. Eu não tenho intenção, não é da minha, digamos assim, da minha vontade. Eu disse ontem que eu não tinha nenhuma felicidade em praticar o ato que eu pratiquei e não é da minha intenção fomentar embates na presa pessoal. Eu acho que esse processo não pertence a mim, ele pertence ao parlamento e o parlamento vai tratá-lo com a sua devida cautela e dentro do rito legal. Não vai se fugir disso. Eu não emiti nem juízo de valor sobre a minha posição pessoal acerca do processo e nem vou emitir. Então, eu quero dizer com isso, eu apenas estou rebatendo, dizendo que a presidente mentiu e quis impingir barganhas que foram propostas e são constantemente feitas pelo próprio governo. Ou acha que essa formação de base não é feita através de barganhas, de cargos, verbas, de emendas? É um governo que está habituado a barganha. Então, eu não posso fazer a denúncia se não for autorizado por quem participou do diálogo. Ele me autorizou à noite a falar o diálogo. Como ele não tinha me autorizado, eu não falaria. Eu sou uma pessoa que eu respeito o diálogo. Também é uma forma que eu não vou falar todos os diálogos que eu já tive pessoalmente com o ministro Jacques Wagner, com a presidente da República. Eu não sou pessoa de trair os diálogos com os quais eu mantenho. Então, com certeza absoluta, eu só estou falando isso autorizado pelo deputado. Se eu não estivesse autorizado, eu calaria com essa situação e guardaria para mim. Como fui autorizado por ele, eu estou falando. Então, essa é a razão. Eu só quero afirmar, a presidente mentiu a nação. Basicamente isso. Essas negociações não começaram ontem. O senhor não tinha ciência dessas negociações de aliados do senhor com o governo? Veja bem, eu não posso, digamos, eu não posso participar de fatos que acontecem. Eu, pessoalmente, não falava com ninguém de governo faz muito tempo. Nem em coisas factuais eu não tenho falado. O senhor fala com esses aliados todos os dias. Eles nunca contaram para o senhor que havia uma negociação com o Planalto? Muitas coisas são feitas das quais eu não sei. Mas, deputado, os jornais estavam noticiando há meses que havia essa negociação. Então, o senhor não leu os dias. Comigo não. Eu não participei de qualquer negociação. Mas os aliados do senhor. Eu não participei de negociação. Agora, eu acho engraçado quando vocês noticiam a negociação. Se havia negociação, havia barganha do outro lado. Então, quem está fazendo a barganha sou eu. Como é que se havia negociação, a negociação não foi feita pelo outro lado? Mas havia negociação. Hã? Mas havia negociação. Comigo nenhuma. Nenhuma. E eu volto a repetir. Eu não quero nenhuma negociação. Eu não participo de negociação. Eu simplesmente estou apenas no julgamento inicial de uma admissibilidade de uma representação. Então, basicamente, é isso que está o processo. É muito tempo ainda pela frente. Não tem esse desespero de poder achar que, admitindo o processo, vai haver a consequência que estão achando que há. Eu não vejo da mesma forma como a presidente está sendo admitida ao recebimento da denúncia. Não quer dizer que ela esteja condenada por isso. Então, ela vai ter um amplo direito de defesa. Então, eu queria apenas falar sobre isso. E se tem alguma... Vai ter recesso antes da bancada do PT. Antes da bancada do PT. Foi antes das 10 horas da manhã. Eu não sei. Eu sei que não tem recesso parlamentar para decidir isso. Veja bem, a convocação do Congresso para a continuidade dos seus trabalhos e aquilo que pode ser, ele não pode se dar exclusivamente pelo presidente da Câmara. Tem que se dar pelo presidente da Câmara e do Senado. Sem o presidente do Senado concordar, eu não posso fazê-lo sozinho. O senhor vai conversar com ele, presidente? Eu já conversei, eu já o consultei. E ele vai guardar um pouco de tempo. Provavelmente nenhum de nós vai decidir isso muito rápido. Eu coloquei uma reunião de líderes agora. Eu vou chamar uma extraordinária para segunda-feira, em 18 horas, para a eleição da comissão. E a partir daí, a comissão instalada segue o seu processo. Presidente, como foi a conversa do senhor ontem com o Michel Temer? Vocês falaram sobre o senhor... Não, eu apenas o comuniquei. Só com o meu dia. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa estratégia da presidência ontem, de partir para o embate pessoal, para a esquerda, para o embate no exterior. Pode ter que ser isso mesmo. Veja bem, eu acho que embates pessoais não vão resolver a situação dela. Não vai explicar. Eu não estou tendo aceitação do pedido do impeachment por acusação pessoal contra ela. Embora os diretores todos nomeados pela Petrobras, quando ela era presidente do Conselho, quando ela era ministra ou presidente da República, me parece que tem contas no exterior. Então, eu não estou preocupado com isso. Mas eu não quero entrar no embate pessoal. Eu estou apenas, uniscutivamente, me atendo aos fatos. Estou apenas rebatendo o fato de que ela mentiu ontem em rede de televisão. Eu acho isso muito grave. Porque se ela não tivesse participado diretamente, eu nem falaria isso. Mas como ela participou diretamente, eu afirmo que ela mentiu. Obrigado. E se houve outro tratamento, ele não me relatou. Ele me relatou, foi CPMF. Se houve outro, aí ele pode responder. Ele já houve refúgio de sossegão de um canal, que se houveram, que se houveram, que se houveram. Hã? O André não vai pôr para ela? Não sei. Não sei. Não, não. Isso é você. O caso, eu, em um momento, essa decisão já estava tomada e assinada, não de ontem. E por que ontem? Ela só não foi divulgada. E por que é divulgada ontem? Ela foi... Eu expliquei isso aqui ontem na coletiva. Eu ia fazê-lo segunda-feira de manhã, como eu prometi, até o fim de novembro. Eu não o fiz por causa daquela confusão ocorrida domingo à noite. E não o fiz terça-feira por causa da reunião do conselho. Por isso que eu fiz ontem. Presidente, em relação ao recesso, o parlamentar... Já respondi. Eu disse que a convocação extraordinária não é exclusiva do presidente da Câmara. Ela tem que ter o presidente da Câmara e do Senado em conjunto. Então, eu vou aguardar o presidente do Senado. Eu vou aguardar a evolução dos fatos. Nós vamos nos conversar e vamos ver a qual vai ser a decisão em conjunto que nós vamos falar. O presidente... Você quer dizer recurso? Não, senhor. Não, senhor. Suspenda o recesso. A gente também suspenda o recesso. Eu vou... Nós vamos tomar a decisão em conjunto. Eu acho que tem que ser uma decisão em conjunto. Não adianta eu querer aqui falar que quero. Se ele não concordar, eu não querer. Não preciso fazer nenhum constrangimento público de dizer que eu quero para forçar ele ter essa decisão. Então, eu vou aguardar o posicionamento dele. Nós vamos juntos conversando para ele. Presidente, em algum momento o ministro Jat Wagner falou diretamente com o senhor e tocando nesse assunto de impeachment ou de voto no Conselho de Ético? Eu, por enquanto, prefiro não falar sobre o ministro Jat Wagner. Mas, no momento oportuno, eu falarei se for necessário. O senhor hoje rebate. Executivo e legislativo estão em guerra aberta? Não, eu não estou em guerra nenhuma. Vamos tocar a pauta normal. Não há guerra. Veja bem, não há guerra. O que há, já desde o início do ano a gente verifica isso, é uma incapacidade de governabilidade do poder executivo. Assim como há uma incapacidade de condução de várias partes do processo. Só político, econômico, de uma maneira geral. Então, isso aí acaba refletindo em contendas desnecessárias, porque os fatos que estão colocados aqui, a decisão é muito clara, está aqui, vocês já leram, não tem ataque a ela de natureza pessoal na decisão. Então, não há e não existe. Você pode não ter nenhum problema de natureza pessoal e ter praticado o crime de responsabilidade pelos seus atos. Então, isso não quer dizer que você esteja atacando a honestidade pessoal de quem quer que seja. Eu não ataquei a honestidade do presidente Jat Wagner. Presidente, o PT vai recorrer ao seu preso. É um direito dele. Você diz que o senhor estaria se utilizando do seu cargo? Bom, eu estou utilizando do cargo para exercer a prerrogativa, que me cabe pelo cargo. É, vens privados. E por que o PT não recorreu quando eu recusei 31 pedidos de impeachment? Obrigado. Presidente, as pautas de interesse do governo vão sofrer alteração na tramitação. 11 horas e 17 minutos, você acompanhou a entrevista coletiva ao vivo.